O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para outro lado do mar, enquanto Ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, coragem, sou eu. Não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Porque estavam na barca, prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam uma notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra da sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, estamos no mês de agosto, o mês de convidados aqui nós todos neste mês, aqui no Brasil, para refletir sobre a vocação. Sobre a vocação sacerdotal, a vocação religiosa, masculina, sobretudo feminina. E depois a vocação também do Estado leigo. Vocação dos leigos e das leigas. Todos nós somos chamados. Costumo dizer que a profissão, nós a escolhemos porque dela queremos tirar vantagem. Tiremos rendas e sobreviver através do trabalho profissional. A vocação já é um chamado de Deus. E saber que Deus nunca erra no chamado que faz a nós. Nunca erra. Temos dois tipos de vocação. O primeiro chamado a vocação universal. Somos todos, indistintamente, desde pequenos até mais idosos, somos chamados à santidade. Sermos santos é a primeira vocação, é o primeiro chamado de Deus nosso Senhor. Ser santo não é coisa difícil. É procurar transmitir na nossa vida o jeito de Jesus. Não repetir o como ele fez. Mas transmitir o espírito de Jesus na vida nossa para os outros. Jesus veio para nos salvar. Nós devemos agir para ser sempre sinais de estímulo, de paz, de bem, de amor e salvação para todos quantos se achegam a nós. Eis aí a vocação à santidade. Para tanto, Deus nos coloca dentro de situações específicas. Para uns, ele chama para o estado sacerdotal. Para ele ser uma propriedade exclusiva dele, para levar aos outros aquilo que ele foi, sobretudo, na sua vida redentora. Ser a palavra encarnada. Então, o padre é o homem que leva a palavra de uma maneira toda particular ao povo. Segundo, ele é o sacerdote que nos redimiu com o seu sangue. É aquela dádiva sagrada que, pela sua consagração e sua vida interior de oração e de intimidade, ele se revela mais íntimo com Deus nosso Senhor. E, depois, ele também é o nosso redentor, é o nosso pastor. E nós devemos zelar pelo bem comum, zelar pelo bem espiritual, não somente, mas também pelo bem da ecologia, como hoje em dia, muito nós somos chamados para este apelo de conscientização. Somos sacerdotes, somos reis e somos profetas. Eis aí a missão de um sacerdote. Para tanto, ele deve ter uma intimidade com o nosso Senhor. Como vimos, Jesus fez um milagre e, depois, ele foi a monte a orar. Então, vocês peçam para que os nossos sacerdotes, dentro de todas as suas atividades pastorais e tantas outras preocupações, não se esqueçam de que o momento de oração, de intimidade, de se afastar até do povo, é muito importante para a sua unção, para o êxito da sua missão. Segundo lugar, Jesus estava rezando lá na montanha, mas soube que os seus discípulos estavam passando por apuros no mar. Então, nesse momento, também ele interrompe o seu colóquio com o pai e vai em socorro aos seus irmãos, seus amigos, anda sobre o mar. E eis aí aquele, o padre, é o homem da solidariedade, o homem que se encarna nos sofrimentos do seu povo e que infunde a coragem, como Jesus mesmo disse, coragem, sou eu. O padre é aquele homem que, quando nós o contemplamos diante de tantas situações adversas, angustiosas e sofrimento, ele também sofre, mas ele sempre transfere ou transparece uma serenidade de confiança inabalável a Deus. Eis aí o que é ser padre. Vamos rezar, então, para que Deus nos dê o padre, assim, segundo o coração de Jesus. O homem solidário com os pobres, em primeiro lugar, o homem de grande oração, e o homem que não tem medo de afrontar os desafios, porque o Senhor sempre está a dizer a ele, coragem, eu estou convosco. E assim ele vai progredindo na sua santidade, vai contagiando a sua espiritualidade ao povo, e assim todos serão salvos. Irmãos, vamos rezar pelo sacerdote e que as vocações novas que apareçam, desde já comecem a perceber a necessidade dessa conversão para a intimidade com Deus, para a responsabilidade do futuro trabalho, e de serem a imagem serena, de ternura, de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora Mãe de Jesus, seja também a Mãe nossa, a interceder pelas vocações sacerdotais, mas, sobretudo, pelos nossos queridos sacerdotes. Amém. Amém.